Música Falaram, falaram para um cidadão, para um senhor, que pão é afrodisíaco, pão inclusive é bom, procura impotência sexual E aí o cidadão chega na padaria e falou assim para a moça lá, eu quero 20 pães Aí a moça olhou para ele e falou assim, nossa vai endurecer a metade, eu falei, não, então eu vou levar 40 Oi gente, estamos de volta, o programa Essência Cultural está de volta para você ir de casa, você ir do sofá Olha, nós estamos voltando, trazendo mais uma atração no programa de hoje Nós estamos recebendo aqui o Antônio Modesto é para você Hoje quando eu acordei, eu notei uma lágrima em meu olhar Fiquei andando pela casa O coração queimando em brasa Que vontade de te amar Coado feito tatuagem Guardado estão As lembranças desse amor As lembranças desse amor Revirando suas coisas Encontrei um bilhetinho Que só aumentou minha dor Amor, amor, amor Por você eu faço tudo Viver sem você, amor Pra mim é um abissão Amor, amor, amor Por você eu faço tudo Viver sem você, amor Pra mim é um abissão Coado feito tatuagem Guardado estão As lembranças desse amor Revirando suas coisas Revirando suas coisas Encontrei um bilhetinho Que só aumentou minha dor Amor, amor, amor Por você eu faço tudo Viver sem você, amor Pra mim é um abissão Amor, amor, amor Por você eu faço tudo Viver sem você, amor Pra mim é um abissão Amor, amor, amor Amor, amor, amor Por você eu faço tudo Viver sem você, amor Pra mim é um abissão Amor, amor, amor Pra mim é um abissão Antônio Modesto Antônio Modesto O nosso cantor, né Prata da Casa, né Um trabalho legal, né Obrigado, João Uma escolha boa É um prazer estar de volta à Essência Cultural Mais uma vez, né E foi muito bom Você ter aceitado o convite Vim participar com a gente Aqui no Essência Cultural Você que já passou por aqui Mais de uma vez Pela terceira vez, né E agradou, é claro, né Quem manda é o telespectador A pessoa que ouve, né A pessoa que está sempre Assistindo o programa É que pede Então o convite foi feito E nosso muito obrigado Por você ter aceitado o convite Mas eu quero agradecer também Nossos parceiros Pessoal lá do ateliê Do artesanato Apicar Aqui de Araguari É a Associação dos Produtores Culturais e Artesãos De Araguari Apicar Olha Nosso carinho todo especial A todos vocês Também Nossos parceiros Quem nos apoia Aqui no Essência Cultural Arley Estúdio Profissionalismo Acima de tudo Agropaiva Tudo para o homem do campo, né Pecuarista Agricultor Tudo que você precisar Encontre lá na Agropaiva E nós vamos aproveitar aqui O Antônio Modesto Que está cantando E canta bonito Para nós mandarmos um abraço Lá para a Laurinha É a bisneta da senhora Iraci Senhora Iraci Pessoa lindíssima, né Pessoa que vale a pena De lembrar esse nome A senhora Iraci Um abraço também para a Bárbara O Cleomar A Iracilda A Cecília O Marco Túlio O Rafael E um beijão no coração Daquela turma boa Lá do TJ Para o Tubertino Sena Pereira Também para o Marcos Coelho O Nilton Da Casa da Picanha O Zé Firmino O neto Igor Mateus Também para a senhora Maria Helena O senhor José César A senhora Alice Tomás Siqueira A senhora Denise Romero E a filha Regina Romero Também A senhora E a filha Isa Leles Também para a senhora Antônia Do coral E mais uma vez Para a senhora Sebastiana E para o nosso Grande amigo O nosso grande Masaqui Yamamoto Olha Nosso carinho Vamos cantar mais Vai ser mais uma né senhor Vamos cantar mais Antônio É você Há uma esperança Que você Um dia possa Viver Pra reviver A nossa história Não foi um sonho Simplesmente Para mim Foi intenso Tudo aquilo Que eu vivi Te perder Nunca fez parte Dos meus planos Pra minha vida Eu te amei Te desejei Como a mulher Da minha vida Acreditei Que o casamento Aconteceria Vem por favor Tirar a dor Do meu coração Vem ser feliz Vem rei de Deus Nossa paixão Há uma esperança Que você Um dia possa Viver Pra reviver A nossa história Não foi um sonho Simplesmente Para mim Foi intenso Tudo aquilo Que eu vivi Te perder Nunca fez parte Dos meus planos Pra minha vida Eu te amei Te desejei Como a mulher Da minha vida Acreditei Que o casamento Que o casamento Aconteceria Vem por favor Tirar a dor Do meu coração Vem ser feliz Vem rei de Deus Nossa paixão Eu te amei Eu te amei Te desejei Como a mulher Da minha vida Acreditei Que o casamento Aconteceria Vem por favor Tirar a dor Do meu coração Do meu coração Vem ser feliz Vem rei de Deus Nossa paixão No início da carreira Antônio Modesto Ele copiou muito E depois criou Um estilo próprio Mas era o Amado Batista Não era? Isso Me inspirei muito Um Amado Batista Uma identificação Isso E esse é desse São todas Composições minhas São 23 faixas Composições minhas Esse é o Antônio Modesto Como é que ele faz Se quiser Estar com o Antônio Modesto Na festa Aniversário Casamento Como é que ele contrata O contato Como é que faz? É 8805 0086 Vou repetindo 8805 0086 Ou então 9133 1105 Mas ainda Quem quiser Contratar o Antônio Modesto Para sua festa Para animação Só falar Se não tiver Se perder o contato Fala comigo Fala com a equipe Com o Baltazar Brasão E nós estaremos Fazendo essa ponte É isso aí Com muito carinho Nós estaremos aí Vamos cantar mais Vamos deixar nosso abraço Nos despedindo Vamos deixar um abraço Para as pessoas Que contribuíram Que participaram Do seu trabalho E para quem você achar Por bem Mandar o seu alô E já fica aí A nossa despedida Eu quero mandar um abraço Para o senhor Seu João Batazar Está sempre me convidando Para participar E o pessoal da câmara Dos câmaras E todo o público Que acompanha A essência cultural Um abraço Para todos Mais de uma moda Antônio Modesto No programa Essência Cultural Seus olhos olhando Nos meus Quanta ternura Tua voz Me pedindo Sabe se te agradar Te amar Pra valer Com esse olhar Te princesa Duas taças de vinho Sobre a mesa Sentir os seus lábios Nos meus O romance aconteceu Com esse olhar De princesa Duas taças de vinho Sobre a mesa Sentir os seus lábios Nos meus O romance aconteceu Me deixe ficar Mais um instante Junto com você Pra que eu possa Meus planos Contar E quem sabe Se te agradar Te amar Trabalhar Com esse olhar De princesa Duas taças de vinho Sobre a mesa Sentir os seus lábios Nos meus O romance O romance aconteceu Com esse olhar De princesa Duas taças de vinho Sobre a mesa Sentir os seus lábios Nos meus O romance Aconteceu Com esse olhar De princesa Duas taças de vinho Sobre a mesa Sentir os seus lábios Nos meus O romance Aconteceu Com esse olhar De princesa Duas taças de vinho Sobre a mesa Sentir os seus lábios Nos meus O romance Aconteceu Encontré os seus lábios E se fossem lábios O romance